Acordamos, passamos a noite aqui, esse Harvest Host, que é um aplicativo que são vários vinícolas, driveway de casa de quem tem camping, de quem tem trailer e cervejaria e SP especial pra caramba, porque só tem um lugar que a gente reservou antes, ali a gente tá vendo, tá cheio de caixa de abelha ali agora, agora a gente viu, e aqui tá o Vinhedo, o Lá da Vá, e as uvas já estão aqui, verdes, pra entrar naquela fase do pintor, daqui a pouco, porque aqui é verão, então daqui a pouco ela deve colorir, pra poder colher, daqui a pouco eu vou saber quais são essas uvas, pela grossura da barreira ali, aqui são vinhas antigas, super calmo aqui, vou visitar a Avenida, pra não saber como é que é, quais as vezes que tem, em contrapartida eles querem, a gente compra um pouco de vinho deles, então a gente compra os vinhos, todo mundo sai ganhando aí, chama Winter, chama Secret Garden Avenida, bom dia galera, estamos acordando aqui agora, foi a segunda vez que a gente usa, acho que o proprietário da Avenida, tá chegando ali agora, segunda vez que a gente usa esse Harvard Host, que é um aplicativo, que quem gosta de van, quem tem van, são várias vinícolas, várias cervejarias, eles disponibilizam um lugar pra você passar a noite, com toda segurança, e nós passamos a noite exatamente aqui, ó, na beira desse vinhedo, aqui tem uma luz que a gente desligou, com aquele poste ali, lá atrás tem as caixas de abelha, com uma lojinha de abelha, e a van ficou parada exatamente aqui, do lado desse vinhedo, aqui que eu vou perguntar pra ela agora qual tipo de uva que é, e o que me chamou a atenção é a grossura da Parrearal, Parrearal com as árvores bem grossas, então deve ser uma vinha mais antiga, no meu modo de ver aqui, essa aqui até é fininha, né, essa aqui, mas as outras lá, ó, essa aqui, essa aqui é tronco de sustentação, mas as vinhas bem grossas, e a vãzinha tá parada aqui, nós passamos a noite aqui, tava um pouco calor, a gente ligou ela de vez em quando pra ligar o ar, e agora nós vamos ali dentro pra conhecer os vinhos, e conhecer a dona da vinícola, pra quem gosta de viajar de vã pelos Estados Unidos, a dica é isso aqui, Harvest Host, que é um aplicativo que a galera libera lugares, muitas vinícolas, muitos parques, cervejaria, e gente que gosta de vã, que libera de passar aqui, a gente, um quadrapartido, compra um vinhozinho, aí ó, as vinhas chegando juntas, vinha saudável, hein, vamos lá dentro pra ver como é que é, aqui é tudo arrumadinho pra caramba, o uva que ela tem ali é a moscadinha, nunca tinha ouvido falar, bebemos um tanto de vinho aqui, a maioria deles doce, mas muito bons, e são feitos todos com levedura selvagem, sem intervenção nenhuma, a levedura da própria uva, e é bem pequenininho o negócio dela aqui, esse aqui é um carbozinho, bem bacana, e aí nós vamos agora seguir viagem até Moral Beach, mas ficou mais um registro ali de um Harvest, bem legal que a gente pegou, a segunda vez que a gente usa, paramos num lugarzinho que assim, nunca ia vir conhecer, a residência total, e agora vamos seguir viagem, guardar os vinhos aqui, a vanta ligada, por causa do ar condicionado, tá um calor danado, e aqui que a gente passou a noite, nossa caminha, bem bagunçada ainda, mas tivemos que ligar a vã, algumas vezes por causa do calor, olha uma perninha aqui de conforto, ali tem um telão que a gente desce, depois eu vou mostrar pra vocês, e vamos seguir agora pro Moral Beach, e ela tá na pilota, porque eu tô com a minha carteira vencida, café da manhã, então foi vinho hoje, vinho doce, sem deveduras, sem intervenção nenhuma, a própria esposa e o cara que colhem, eles que fazem tudo, uma uva que eu nunca tinha ouvido falar, uma uva grandona, umas vinhas bem antigas, ela falou que tem 20 anos, mas falou que tem até de 400 anos, ela falou isso? Não, porque aqui na Carolina do Norte, tem uma de 400 anos, essa aqui tem 20 anos, a grossura dos caules ali, a gente vê que não é uma vinha nova, as de trás aqui da vanha, então são mais grossas ainda, é, estamos saindo da vinícola aqui, onde que eu vou a nova? Claro não, vai pra esquerda, parece que eu tenho que voltar, de onde que ela veio? De onde? Aqui? Como é que você sabe? Aqui é a escritória, deve ser a escritória, ela acabou de estacionar ali, Ah é? É. Pô, ela anda a pé mesmo, não. Não. Agora nós vamos roxar o bambu aí, passou o roxar no bambu aí, vai que nasce. Agora a estradinha aqui, 2.1 milhas e pegar, qual que eu vou pegar na N5? Foi bom, né, para dormir bem, tirando o calor. Vinha de breakfast? É, vinha de café da manhã, não. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.